E a galáxia Grande Nuvem de Magalhães estará visível a olho nu no Hemisfério Sul esta semana, especialmente daqui a algumas horas, logo nos primeiros minutos após a meia-noite, pois ela vai proporcionar uma oportunidade única de observação astronômica. Vamos ver agora detalhes. Nesta semana, uma galáxia poderá ser vista a olho nu da Terra, mas apenas no Hemisfério Sul. Trata-se da galáxia Grande Nuvem de Magalhães. Ela aparecerá no céu quando atingir o ponto mais alto, o que deve acontecer por volta da meia-noite desta terça-feira. Já nas noites seguintes, ela aparecerá quatro minutos mais cedo a cada dia. A Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia satélite da Via Láctea, que a mantém presa pela força gravitacional. Isso é semelhante ao que acontece entre os planetas do Sistema Solar e o Sol. Ela normalmente é visível a olho nu, mas vai estar posicionada em um ponto que torna a observação ainda mais fácil. Para observadores de São Paulo, por exemplo, a Grande Nuvem de Magalhães estará visível das 7h21 da noite às 4h36 da madrugada, um pouco acima do horizonte na direção sul. Ela pode ser vista sem nenhum tipo de aparelho, mas um par de binóculos deixa tudo ainda melhor. Para saber mais, acesse o nosso site olhardigital.com.br